Meu nome é Aline de Souza Ferreira, sou enfermeira, já praticante há uns 10 anos na área. Tive o convite do prefeito, conjuntamente com o secretário, para estar atuando no município. E a gente está assumindo como a superintendente administrativa da saúde de Santa Rita da Araguaia e coordenadora da atenção básica. A gente hoje vem falar um pouco da vacina, que é uma questão que a gente está bem aí, pessoal cobrando muito, a gente está com a faixa etária de 45 anos acima, sem comorbidades, e todas as outras faixas etárias estão também vacinando. A gente recebeu no município doses da Corona Vácuo, são 130 doses, nas quais a gente vai estar vacinando amanhã, na sexta-feira, a população que está com a vacina atrasada, segunda dose. Então, a gente vai estar vacinando, mas a gente já tem previsão para a chegada de mais vacinas da Corona Vácuo. E as outras vacinas, a gente está numa fase de capacitação, que é a Pfizer, a gente está capacitando juntamente com o pessoal da regional, ela também vai estar chegando no município, só não temos datas específicas ainda. Mas se tudo der certo, eu creio que na próxima semana a gente já vai ter essas vacinas aí no município. A gente observa também, aqui no PCF bem próximo, que a procura está sendo alta, né? Sim, está sendo alta, porque baixou a faixa etária de 45 anos acima, o pessoal está muito ansioso, mas a gente já está conseguindo controlar isso. Não é o município, porque a gente depende de uma regional na qual manda, despacha essas vacinas, mas a gente, graças a Deus, está conseguindo se organizar, sim, no município. E as doses estocadas aqui são suficientes para essa faixa etária? Então, geralmente chega por quantidades, às vezes não vai conseguir abranger de uma vez só, toda a população, mas de acordo que for chegando, a gente vai conseguir, sim, abranger a faixa etária. De primeiro instante, estamos tendo vacina, sim, está dando certo, está tendo para a população, sim. Mas como vai estar chegando mais doses, a gente pretende não parar por alguns instantes. Eu creio que a gente vai conseguir continuar sem parar essa quantidade aí, mas vai dar tudo certo. O importante, então, as pessoas que estarem na faixa etária procurarem o seu PSF. Isso, procurar o seu PSF para estar vacinando, não esquecendo de quem tem o cartão de vacina, trazer já para a gente para conseguir já trabalhar bem, não ter que ficar fazendo novos cartões, ficar acumulando. Não esquecer de trazer comprovante de endereço, todos os documentos precisos, documento pessoal, porque não é a gente que exige, sim, o Ministério exige para a gente tudo isso, porque a gente tem que fazer uma importação de dados de cada paciente vacinado e lá exige a documentação. Então, não é o município que exige essa documentação, mas sim, já vem esse protocolo para a gente estar trabalhando. Então, a gente pede à população para não esquecer nenhum documento para ficar fácil, facilitar a vacinação.